Rafael Cabral Rafa, queria que você falasse Claro do resultado do jogo Mas também da sua decisão De pedir pra não ter barreira no chute do Hulk Você sempre tem personalidade E fala de tudo da partida Claro, eu acho que Obviamente a minha estratégia não deu certo Porque eu tentei tirar barreira pra tirar referência dele no chute E obviamente não consegui Não consegui fazer a defesa Poderia ter sido melhor e assumo a responsabilidade do gol E obviamente tem muitas outras coisas Que a gente precisa melhorar Mas vida de goleiro é isso, cara A gente ajuda o time, faz várias coisas positivas E uma acaba marcando, mas não tem problema Tô acostumado a aceitar a crítica E trabalhar O Cruzeiro tá com muita dificuldade em vencer os seus jogos Já são cinco partidas sem vitória E não consegue vencer em casa A que você atribui isso? Cara, eu acho que A gente não tem jogado em casa, né? Não é fácil pra gente, a gente não tem que dar desculpa de nada Mas não é fácil cada hora jogar num estádio E também os campos que a gente tem enfrentado Jogado, tem sido campos muito ruins Mas é isso, velho A gente tem que ter humildade Reconhecer, assumir responsabilidade E continuar o nosso trabalho Que o caminho é muito longo ainda A gente tem que ter humildade